E aí, Jem, esse Pipa aí, você tá ligado, né? Vai ter uma revanche, a sua sorte que você esperou subir, né? Corta ele, corta ele, corta ele, por favor, mano. Aaaaaaah! E aí, quem tá chovendo o balão, é ele. Olha o gordão, é o balão. E aí, o dia, boa tarde, boa noite. Bora que bora, rapaziadinha, pra mais um conteúdo tecnológico dos deuses avançado. Bora que agora é aniversário terror dos tutos. Já deixa aquele likezão, que é conteúdo com muito amor e carinho pra vocês, não custa nada. Aquele likezinho, do jeito que a gente gosta. E olha o tamanho da 9 de 1 em 30, ó. Vocês viram no vídeo anterior aí, Rosárias Pipa, somente gratidão que teve no vídeo anterior. Passando um pouco inimigo chorou, vídeozão novo, diretamente agora aqui na Estradona, aqui, rapaziada. Bora que bora. Vamos colar agora, aqui em Mogi, aniversário, meus cagonetes, sacamoto. A rapaziada em peso aí, terror dos tutos. E olha quem tá comigo aqui, ó. Cinto de segurança, tem que ter, hein, rapaziada. Bora que bora, deixa aquele like. E já tô quase chegando, 10 minutinhos. Chega aí, hein. Então, bora deixar aquele likezão. E bora pro conteúdo com a rapaziada do teu. Morro dos tutos. Tô chegando, hein. Deixa o like. Vamos atacar as naves aí, 1 em 30, a marcha. Rapaziada, cheguei aqui. Olha só que louco, mano. Olha o que é de nada aqui, hein. Olha só que louco, mano. Olha só que é de nada lá embaixo. Olha. Depois do tuto, aniversário, Mogi das Forças, ó. Nossa, tomou ali, ó. Não, tomou? Nossa senhora, virou ali e já tomou, mano. Deixa o celular, rapaziada, ó. Já chegamos assim, hein. Olha aí, ele só virou ali, ó. Oi. Cé louco, rapaziada. Bora que bora. Olha, tem mais uma galera lá embaixo. Ó. Bora, bora, bora. Olha as naves. Ó. Muita nave aqui, rapaziada, marcha. E olha onde a galera tá lá em cima, mano. Cé louco, bora atacar as naves. Ó o relão ali, será? Será, rapaziada, ó. Ó, mais de cima, hein. Ó o piquinho branco. Ó. Nossa, cortou uns dois e aparou ali, rapaziada, ó. Se liga ali, ó. Pendurou ali, ó. Olha isso. O cara tava trazendo a parada, ele foi, ó. Pendurou, mano. Pendurou os dois, ó. Isolado lá em cima. O passadão lá em cima, rapaziada, ó. Olha lá, foi. Muito relo, rapaziada. Não tem jeito de colocar a massa. Ó. Cé louco, mano. Saiu. Cé louco, rapaziada. Cara do céu. Quero ver eu erguer agora. Cé louco, mano. Rapaziada, ó. Câncer. Ah, não. Ah, não. Ó, já sei quem agora vai patrocinar a rabiola pra mim aqui, velho. Bom dia, rapaziada. Trouxe o vento, hein. Tava meio fraco, não tava? Trouxe o vento, rapaziada. Bom dia, bom dia. Ó quem tá ali, né. Tá bem, nega? E aí? Marciada, pô. Mano, tô te falando, tô uns dois dias andando, hein. Tô pertinho, pô. Pertinho, mano. Olha onde eu tava lá, daqueles caras lá em cima, lá, mano. Não achei nem um cavalo pra montar aí em cima, enfim, né. 150 metros aqui, ali. Cê é louco. Marcha, rapaziada. Vamos atacar as naves no alto, hein. Bora, bora. Pia da. Se liga ali, ó. Andei lá dos caras, ganhei rabiola. Agora tô aqui, ó. Rubinho, família Pipa Raiz, rô. Sem juízo. E aqui, turma, assim. Com o mesmo Pipa lá do evento do Nerão, 13 Pipa. Não é ideia de pescador, não. Não, ele tá gravado. Não, ele tá gravado. Cê cortou e aparou e trouxe no começo. Não, e hoje, hoje, 13 Pipa com o mesmo Pipa da Coab. Ah, tá brincando. Aqui nem é pescador, não, rapaziada. Tem que respeitar a história. Sem juízo na veia. Agora, ó. E aí, presidida. Ó, eu vim com o Pipa ganhado. Cheguei sem rabiola ali, ó. Eu vim com 60 metros no bolso. Os caras me deram uma de 150 ali. Aí eu tô tentando ganhar um Pipa agora aqui, ó. É joeira, é joeira, rapaziada. Vai que eu... Ó. Cês tão tudo sem... Ó, Bini. Dá um salve aí, vi. É nóis. Bora que bora, rapaziada. Nossa, tá bonita agora. Eu trouxe o vento, hein. Bora, bora. Rapaziada, família Pipa Raiz. Tamo junto, fechadão. Se vocês veem, a minha nave... Não corta não, pô. É conteúdo, pai. Tá? Quebra a linha. Fingi que eu cortei. Aí, ó. Rapaziada, Deus abençoe. Eu vou tentar chegar em algum lugar ali com os caras ali. É isso. É, não. Cê é louco, mano. Ó, onde tá? Rapaziada, o céu tá lindo. O evento lindo. Mas, mano, eu tava lá onde tá aqueles caras. Lá naquela torre d'água lá, ó. Ó, 100% gigante. Bora. Vou tentar atravessar, rapaziada. Deus abençoe. Bom, já volta aí. Bora, rapaziada. Vamos chegar ali na rapaziadinha. Tô chegando, hein. Nossa, já pisei. Pisar no cocô é três elos subindo, hein. Bom dia, rapaziada. Ô, nego. É o Dudo gigante. Bom dia, mano. Bom dia. E aí? Já perdi uns aqui. Deu bom hoje, nego? Suave. Cê é louco, mano. Vim sem pipa. Já ganhei pipa. Aí um dia rabiola ali. Os caras me deu 150 metros de rabiola. Só vai botar o vento esticar. Não, mas já eu trouxe tudo. Bom dia, meu nego. Cê é louco. Cê é louco. Tá com o bracinho. Cê é louco. O PCD, o bracinho, chegou lá. Ô, tamo junto, mano. Opa, opa. Rabiola. Tô precisando aí, rapaziada. Aí, ó. Cê é louco. Quando vocês fazerem um evento, colocam uns cavalos na porta, velho. Pra trazer aqui, mano. Cê é louco, mano. Ô, eu não vou conseguir mais empinar aqui, não, mano. Cê é louco. Só assim pra mim ver vocês. Saudade, hein, mano. Cê é louco. Bom dia. Terror dos dutos. Seis anos. Seis anos, terror dos dutos. Não dá pra fazer na vila, porque agora a porta tá na mão, né, mano? Não deixa a pipa subir. Cê tem que ver na Coab, meu. Pipa de 1,50 subindo. Passadão com pipa de 60. Mas, rapaziada, da hora. Da hora. Só assim. Mas a almohada é gostosa, né? Mano, que lugar bonito, hein, mano. Ó lá, pendurado já. Deve ser o Sakamoto pendurado. Aqui vai ser uma vez por mês agora. É, nego? Uma vez por mês. Cê é louco. Família, terror dos dutos. Cê é demais. Mas, ó, mas eu vou dedar aqui, ó. Tinha muita gente lá, ó. Da horta. Nós é expulso, né, Fê? Da horta, né? Que os caras choram, né? Nós é Luluzinha. Tinha gente da horta lá, erguendo pipa de 2 metros. Escrito fachada. E eu gravei. E enroscou. Enroscou o pipa subindo em cima da casa. Perdeu. É o fachada. Família, rapaz. Ó, rapaziadinha. Mas o fachado não faz parte da horta. E aí, que ele é... Vem distante. Vem pra nem entrar aqui em trometido. Ixi, fachada. Enroscou o pipa. Ó, só vai pra beber. Ó, rapaziada. Eu sei que, ó, eu não faço pipa, nada aí. Mas em nome aí de todo mundo aí do terror dos dutos, uma lembrança pra vocês de coração, hein, rapaziada. Tá aí, ó, de coração, hein. Um metrinho. Então, ó, tá em nome de todos vocês aqui, rapaziada. É de coração, hein. Eu não faço pipa, mas eu trouxe de coração, hein. Obrigado, valeu. Bora que bora. Ô, Feio. É de coração, mano. Certo? Mano, eu tô cansado. É, não quer um abraço aqui, mano. É, não. Quer tomar água, sorvete? Não, 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 não. Tem água ali, ó. Eu quero subir na água aí. Eu quero atacar as águas. Bora. Não, vai ter agora. Vai ter. Eu tô assoprando aqui, rapaziada. Bora. Um abraço o quê? Um abraço aí, ó. Maurício Careca, show. É, não. Ó, cadê o cagonete? Deve estar no mato já, olha lá. Caçador de cobra. Aê, cagonete. Caçador de cobra. Ó, dente de bicho. É, ó, que o cara... Nossa, o cara tá de... Que saudade, mano. É, nóis, mano. Saudade, velho. Mano, subi não. Eu fui expulso da horta que vocês só tomaram o... Qual é que é a música? A horta... Qual é que é? A horta curta. Tinha uma música da hora, mano. Os caras me expulsaram da horta. Eu e o Sakamoto. Aí, ó. Que ementão da hora. Que lugar, hein, mano. Caraca, você tá bonitão, hein, mano. Você é louco, velho. Você tá parecendo aqueles caras de safari, velho. É louco, mano. Olha o pipa lá, mano. Seis anos, terror do zuto. Bora. Olha, já tá vindo pendurada ali, família. Você é louco. Mano, que rolê. Olha o tamanho da nave dos caras baixando ali, ó. Pendura, pendura, pendura. Pendura ao vivo aqui, vai. Corta. Corta, corta. Já, já era. Ué. Aê, rapaziada. Tá gravado. Faz escapar pra buscar. Vai não, vai não. Cago nessa, é da hora. Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não, vai não, rapaziada. Você é louco, mano. Esse eu vi, ó. Ó os caras tacando ali sem vento, ó. Eee, foi embora, rapaziada. A cara, a cara do rio do ché, ela. Olha o vindo aí, ó. Bora. Mano, já vou atacar minha nave daqui. Depois eu vou dar uma volta com a rapaziada lá, mano. Você é louco, bora. Marro. Tô, mano, eu tô, velho. Você é louco, ó. Aniversário dos caras. É presentinho, mete no alto. Presentinho, terror dos dutos, gratidão, família. Vocês são demais, mano. Mas é de coração que eu trouxe ali, família. De coração. Não, é pra vocês de coração, mano. Você é louco. Terror dos dutos, vocês é demais. Obrigado pelo carinho, pela nave. E bora tacar um metrão. Mano, deixa eu ver de quem que eu ganhei essa nave aqui, velho. Tá escrito aqui, da rapaziada aqui, ó. Já agradecer aqui, ó. Família mete o relo. Obrigado pelo carinho, rapaziada. Vai subir daqui, dá seis anos. Daqui, ó. Terror dos dutos. Marcha. Obrigado, família. Bora. Olha lá, virou, virou, virou. Virou. É louco, deve ser o bracinho lá, ó. É o Drelson. Vai, Drelson. Vai, Drelson. Olha aí, desceu. Foguete não tem ré não, hein, pai. Ixi. Ficou olhando pipa do outro que é passão, pô. Eita. É, oxi, põe o outro aqui, tisão. Olha, velho. Eu não vou gritar horta não, esqueci, mano. Os caras me expulsaram e eu e o Felipão de lá. Eu esqueci, não é, Felipão? É, porque os caras tomaram o relo. Cadê o gordão? É, não veio? É, mano, se nós gritar Luluzinha, ele ficou bravo. Quantas vezes você cortou o gordão? Quatro, eu acho, foi. Perdeu a linha, os caras não deixaram nunca mais eu entrar lá. Vai, foda, cara, aí. Corta a Luluzinha e vocês falaram. É, então, a Luluzinha só cortou, velho. Agora a horta chorou. E a horta chorou. Quem estava lá? O Xela, velho. Vai, vem, o cagão. Marcha, marcha. Foi cagar, foi pegar o Pipa, já foi no banheiro lá. Marcha, rapaziada. Que evento top, mano. No meio do Agreste aqui, ó. O caçador de cobra voltou, o Xela. Você já aproveitou, deu uma cagada lá, né, Xela? Ó, você está parecendo o Richard Samu lá no Safari. É o caçador de cobra? Caraca, show. Vocês gostam, né, Nuno? Você é louco, rapaziada. Eu não consigo subir meu Pipa. É muita resenha aqui, rapaziada. Agora vai subir a nave tecnológica. E bora atacar aí. Bora, bora, bora. Eu vou tentar, porque é muita resenha aqui, rapaziada. Depois eu vou dar uma volta geral com a rapaziada de lá, hein. As capta. As capta. É a marba. Mar barata. Bora. Abre no meio. Abre no meio. Abre. Abre no meio. Abre no meio. Não traz não, velho. Você vai trazer, vai trazer, vai gravar. Aí, ó o Xela já, ó. Sem habilitação. Vai cortar na mão. Vai trazer, nego, vai trazer? Traz, mas vai fazer o que eu digo. É, traz, traz. É ótimo, tá caralho. É ótimo aqui, pô. Olha lá, olha lá. Tá trazendo, rapaziada. Eu não consigo subir meu Pipa, mano. Muita resenha, velho. Cê é louco. Nossa, o branco foi. Eu nem vi lá. Olha o transparentão, ó. Bora, 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 bora. Ô, é um metrão, pendurou? Vai derrubar a minha linha, amigo. Ô, Xuxu, cê vê como que o Gustavo é do contra. Ai, mas tá rabia aí, minha filhada. E eu pensei que tava mais perto. Pipé grande, caramba. Carrega, carrega. Pipé grande pra caramba. É um metrão, mano. Tem mais de um metro, mais de um metro, mano. Tem mais de um metro. Carrega, carrega. Cê é louco, mano, ó. Isso aí é castigo, galera. Ele foi cortar o Miller. É, vamos. Olha lá. Tá vindo pendurado, rapaziada. Caiu, vamos ver. Vamos trazer aqui pra fazer bijuzinha. Ah, porra, rapaziada. Vai parar de novo. Vixe, agora foi, mano. Só mandando um Miller aí, meu. Ó, os caras querem trazer, que querem trazer. Vai dar ela, Gabriel. Olha aí mano, bagaceira Que show da Xuxa é esse Olha o foguete, olha o foguete descendo ali Olha o que tem peito Pegou ali? Olha o gordo lá, o palom É isso Apaga meu Vai ser bom, Gabriel Vai ser bom, Gabriel Vamos lá, carretilhar o vermelho, olha o vermelho Marcha mano, essa é louco Agora escapou, não chega, é para ir embora mano, cansou, chega, chega Vai ser louco Vai ser louco Mano Para a outra esquerda Para a outra esquerda Para a outra esquerda Meu Deus Agora já era, chega, chega Vamos, 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 vamos Olha aqui Vai família Vai família Vai família Vai família Vai família Caralho Alguém sabe o pipa de família lá? Quebrou a linha da mão Meu Deus do céu, que loucura Marcha, marcha Bora, bora, bora Para gravar? Bora rapaziada Peguei essa nave aí que eu ganhei, olha Família Mete o Relo aí, somente gratidão Peguei a Navezona aqui, olha Aniversário aí da família Terror dos Dutos, hein? Só que o negócio é o seguinte, hein? De jeito e sem juízo Mas só que eu vou falar uma coisa Aqui é a Luluzinha, respeita aí, certo? Aaaaaaah Aaaaaaah Aqui não é horta não rapaziada Aaaaaah Bora acordar, bora Não, é zoeira, é zoeira Bora, bora, bora Aê Vocês estão zoando, se prepara aí Ao lado da roda Vai, vai Calma aí 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 Olha lá quem está no controle da nave aí Eu vou te dar a nave dele, por favor, agora que eu ganho Eu vou te dar a nave, meu querido Eu vou te dar a nave, meu querido Eu vou te dar a nave Eu vou te dar a nave Antes de nada vem aqui de baixo Esse bracinho ali, ó Pra gravar essa nave que eu ganhei esse cara É dele, tio Boa, boa As abrilas que caíam Eu te vi um que estourou Mas tem a brinda no vídeo Tem copa ali, tio Pode, vai lá Aquele ali Aquele ali Vem aqui da nave Olha a boca Tem que ver esse acervo Tem que ver esse acervo Aqui é Lolo Lê Como é que está? Está vermelhão Suave da hora Olha a navona ali, ó Olha o cara Aí é sacanagem É porque tá Ó, o estirona, ó, grava lá o estrito, ó Ó Bota aqui, tá falando aqui Vai gravar lá o estrito, meu Deus, ó Vai gravar lá o estrito, meu Deus, ó Ó Vai passar Ó Agora se os caras deixar eu passar o um Ó Ó os caras Ó os caras já virando aqui Aí debaixo da linha dele é difícil que vai dar mesmo Quem? Ó o outro lá já, ó Ó Tá gravando, rapaz? Ó Ó Você pegou a minha envergaça Não? Meu tato vem no lado do seu Descarrega, descarrega Pega o serói, descarrega Descarrega Ó o cara virando aqui em nós aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó Aí, ó Fui, mano Já era Ó a mão aqui, ó Ó Ó Ó Obrigado Você cortou Aê Você tá lascado Vai ficar saindo com o braço Aí, bracinho Grava aí um aqui, ó Deixa o meu hino aqui Tá gravando aí, pai Aê Eu vou chegar aí, viu Você tá lascado Já pode fazer outro de 1,30 aê Não, não, não Não, não Aí, ó Tomara Ó Ele tá dando patina assim Olha ali, ó Ó Ó lá Ó o foguetão ali, ó Aí, ó Voltou aí, ó Felipe Ó lá voltando, ó Ó Tá pegando nem Não tô enxergando nem nada Ó 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 Fica esperto que a linha dele vai passar aí Felipe Deixa sua linha aqui eu vou aguentar agora velho Vai passar lá do Felipe a linha aí Vamos aguentar a linha dele agora Pega a linha dele Olha todo mundo correndo Todo mundo correu cara Não, olha o pipa do Shell aí Volta aqui, volta aqui De bolinha, Shell, interrogação Ô rapaziada, é menino ou é menino isso aqui? Aí ó É menino ou menina? Bora, vamos pro zero Ae Jem Esse pipa aí, você tá ligado né? Deve ter uma revanche A sua sorte que você esperou subir né? Olha aí mano Esse daí é 1,50 né Jem Não, na hora que ele esticar lá eu tô com o estilete aqui, eu vou cortar Olha aí ó É fibra muxa muxa? Bom dia rapaziada Bom dia rapaziada Bora que bora E aí, tá dando boa ou só tá tomando relo? Só relo Só relo mano? Só relo Você é louco Os caras Os caras tá Ó Ó Ó onde tá o bracinho Neerão Ó que sorte mano Cortando todo mundo, tá deixando nem subir ó A sorte é que ele está longe Se não, rápido E olha lá Quer ajuda aí né? Ó Ó Muxa muxa Hoje vai embora esse pipa mano Vai quebrar a linha, vai quebrar a linha Vai quebrar a linha Vai quebrar a linha Vai quebrar a linha Não, deixa eles Por isso que eles estão longe lá Porque senão eu ia pessoalmente tirar a rincha É mano Oxe caramelo E aí loirinha E aí sim Loirinha do relo Ó o Gé com muxa muxa dele aí ó Ô cuidado com fibra aí ó Muxa muxa do Gé Corta a rabiola dele Desse rabioleiro aí ó A cara do Gé Bom dia rapaziada Bom dia Ó vocês estão tudo tristes Por quê? Só relo Só relo Nada Foi uma história triste pra eles Só? Olha mano É sério mesmo? Aí sim rapaziada Bora, bora Cê é louco É longe hein mano Longe Vou pedir um Uber aqui Pra chegar lá no carro agora mano Cê tá louco Já acabou E aí Samuca Tará Ilusões Bora, bora É uma nave tecnológica aí Daqui meia hora eu tô chegando Cê é louco Espação da hora Mas Vou falar a verdade mano Longe hein Longe Bora chegar Ilusões lá Mano Olha isso Meu carro tá lá rapaziada Ó Ó E olha que eu andei Marcha Ó, não tem Uber aqui não Cê é louco Marcha Ilusões aí ó Subiu, pegou térmica Foi embora Foi pro relo Devolveu E vai subir de novo Vai De algum lugar do Brasil Lindo hein Cê é louco na viseira Bora lá colar com os caras E vamos continuar no zelo Ó o muxa muxa do gel lá ó Ó É fibra mano Ó Tá risada É a caravela É a caravela É a caravela Hora mano Uh Vamos lá Marcha Já deixa aquele likezão Trazer conteúdo pra vocês rapaz Cê é louco mano Deixa aquele likezão Se inscreva aí Seja muito bem vindo meu Nosso canal do Youtube É não Samuquinha Ilusões Representa aí cê é louco Marcha voltar lá e vamos pra resenha ainda Que tem muito ainda rapaziada Bora Terror dos lutos aí rapaziada Aniversário Seis anos mano Seis anos de terror dos lutos Cê é louco mano Da hora A minha vingança Vai fi vai Vai fi Vai vira 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 Corta, corta, corta Corta, 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 corta Corta, 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 corta Corta, corta o gel Corta o gel Corpo Corta ele Corta ele Corta ele por favor mano Corta ele não Entae Aaaaaa Eita Novo Tronco Oh Ah Novoparent Moren Heee Obrigado Tendeu o tronco Aqui é a littleuko Calma Olha lá, vai embora, Gé! Olha lá, 1,50 do Gé! Aê, Gé! É vamo! É o tronco! Aqui, tomou o tronco! Você é louco, mano, só resenha, né? Você é louco, passa fogo, passa fogo no inimigo! Chora menos quem corta mais! Massa, seis anos aqui, rapaziada, terror dos dutos! Bora! 1,50 do Gé, fatiado! Bora, bora! Olha lá, olha lá, que bonito! Aê, Gé! Olha a sua nave, 1,50, flutuando para a cidade! Ai, tchau! Olha o tronco! Foi embora, ô, glória! Massa! Filha, graças a Deus! Que dia lindo! E é nave atrás de nave que não para, ó, aqui, ó! Você é louco! Aqui, ó, rapaziada! Fala aí! Gigantes do relo! Mandar um salve! Tamo junto, rapaziada! Deu bom hoje, nego? Deu, deu! É, nóis! Somente gratidão! Olha lá! Amém, mano! Que lugar bonito! Rapaziada, nota show! Mano, que Deus abençoe vocês! Bom relo! E tamo junto, rapaziada! Deus abençoe aí! Que acabou a energia, rapaziada! Olha que espaço, parabéns aí! Rapaziada, terror dos dutos! Seis anos, cê é louco! Ainda saí com presente! Ainda é aniversário dos caras e eu saí com presente, né, moço? Sou, né? Cê... Ô, nego! Obrigado! Logo mais, Dedinho! Cê vai tá conosco aí, erguer nas naves e ris... E com rabiola infinita! Tamo junto! Valeu, nego! Vou gravar, vou gravar, vou gravar! Olha lá! Ó! Ó! Agora, ó, voltou! Ó o foguete não tem ré, pai! O pipa dele já tava meio morto ainda, filho! Cê é louco! Então, bora que bora! Ó, o negócio é o seguinte! Ó, eu só vou agradecer a rapaziada! Ó lá! Ó lá, chileneiro, hein, rapaziada! Então, ó! Agradecer também aqui, ó! Nerão, JH e Gigante! Cê é louco! Deus abençoe, rapaziada! E até o próximo! Tamo junto aí! Terror dos Lutos 6 anos! Bora, cacoblete! Olha lá, virando! Cê é louco! Já vamos gravar essa virada aqui, ó! Finalizar o vídeo com estilo, ó! Toma! Hello! Bora, rapaziada! Deus abençoe! Vive o pipa, vive o mundo! É nóis! Bora, que tem ela sem parar! Fui!